Um gol que você buscava e essa volta aí como titular, Rafa? Feliz demais, particularmente feliz por ter voltado a jogar como titular, ter mais minutos e poder corresponder à altura. Então, estou muito feliz, mais importante a vitória que a gente precisava hoje. Uma função ali até um pouco diferente para você, né? Como que foi, o Seabra até destacou isso na coletiva, sua inteligência, porque foi mais na conversa e você conseguiu desempenhar o papel. Foi, a gente não teve muito tempo de trabalhar, então foi só o posicionamento ali um dia antes do jogo, nem soltou a bola, mas posicionamento, então foi mais na nossa inteligência, no nosso entendimento que ele estava passando para a gente e deu tudo certo hoje. Você acha que o Marco Fialdin está feliz ou não? Está feliz demais, já me ligou dez vezes aqui, eu não atendi, ele está louco. Rafa, agora é buscar também uma sequência que todo mundo quer, né? Para o Cruzeiro aí, depois de uma semana pesada, essa vitória para dar uma aliviada, porque vem jogo pegado aí, Fortaleza, Clássico, Sul-Americano de novo. É isso, a gente não tem muito tempo para comemorar a vitória e lamentar a derrota, então o Campeonato Brasileiro está aí na sequência, quarta-feira já tem jogo de novo. Agora a gente tem que descansar hoje, já comemorar hoje e amanhã já pensar no Fortaleza, que vai ser muito difícil. Hoje valia para extravasar, mas não dá para tirar a camisa toda vez não, já vai cumprir suspensão. Hoje eu acordei confiante demais, falando que ia fazer gol, que ia tirar a camisa, mas agora já parei com os próximos, é só comemoração e sem tirar a camisa. Valeu, Rafa, bom descanso. Valeu, obrigado. Obrigado.